Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Romano, professor da Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Manaus. E eu estou aqui hoje com vocês no Aula em Casa, que é um projeto do Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. No quadro, eba, vamos brincar? Então, eu trouxe uma brincadeira muito bacana para vocês hoje. Eu sei que vocês devem estar cansados de estar em casa, não podem sair, mas a gente pode usar a imaginação para ir para onde a gente quiser. A imaginação pode te transportar para onde você quiser. E hoje, você papai, você mamãe, você criança, você professores que estão aí, vão viajar comigo numa grande floresta encantada. Combinado? Mas antes, a gente vai fazer algumas coisinhas que a gente tem que ter bastante atenção para a gente poder vencer a nossa aventura. Primeira coisa, quando eu falar atenção, todo mundo bate três palminhas. É assim, ó. Atenção. Epa, não ouvi ainda, hein? Vamos lá. Atenção. Ah, agora eu ouvi. Boa, Davi. Boa, Joana. Boa, muito legal. Estou ouvindo vocês aí. Bora, Maria. Mais forte, hein? João, mais forte também. Eu quero ver. Eu quero ver todo mundo batendo palmas comigo quando eu falar atenção. Atenção. Aê, agora eu ouvi, hein? Caramba. Até as professoras batendo palmas. Agora eu quero só as professoras batendo palmas. Só as professoras. Atenção. Legal. Aí as professoras estão de parabéns, professores, hein? Tem muitas professoras assistindo a gente que estão ajudando a gente nessa nossa grande aventura. Professoras, vamos ajudar as crianças nessa aventura aqui. Agora eu quero os papais. Papais, mamães e os irmãozinhos mais velhos que estão aí com vocês. Quando eu falar atenção, batam palmas. Atenção. Muito bom. Mais uma coisinha. Eu vou falar que é a posição de escuta. É bem simples. É só pra escutar. Porque quando alguém tá falando, alguém tem que parar e escutar. Senão a gente não entende as regras da brincadeira. Legal? Quando eu falar posição de escuta, você se abaixa pra prestar atenção. Certo? Levantou. Posição de escuta. Não tô vendo, hein? Não tô vendo você fazer. Eu acho que tem gente que não tá fazendo a posição de escuta. Mais uma vez. Eu quero ver a posição do mundo fazendo agora comigo. Um, dois, três e... Posição de escuta. Ah! Legal. Todo mundo fez. Agora a gente tá esperto. Mas bora ver se a gente tá mais esperto mesmo? Fazer o jogo do sinal. O sinal vermelho e o sinal verde. Que é pra gente trabalhar mais a nossa atenção e concentração ainda. Quando aparecer o sinal vermelho, a gente vai ficar parado. Quando aparecer o sinal verde, a gente vai correr paradinho no lugar. Tá aí o sinal. Então, o sinal tá vermelho. Então a gente fica parado. Quando o sinal ficar verde, corre! 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 Vermelho! Parou! Ufa! Esse negócio cansa, hein? Será que vem mais uma vez? Verde! Corre! Caramba! Rápido! 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 Parou! Ufa! Muito bom! Fiquei até cansado, suado. Vocês cansaram? Ufa! Mas agora eu acho que a gente tá preparado agora pra gente usar a nossa imaginação e sair da nossa casa e nos transportar pra uma linda floresta encantada. Nessa floresta, a gente vai ter que chegar até o local do Poço Encantado. E a gente vai ter que passar por alguns obstáculos. O primeiro obstáculo na nossa floresta é o passeio do Tarzan. O passeio do Tarzan é simples. Você vai pegar no galho das árvores. Pegou com uma mão? Pegou com a outra? Pegou com uma mão? Pegou com a outra? Isso! Volta agora! Passeio do Tarzan. Pegou com uma mão? Pegou com a outra? Pegou com uma mão? Pegou com a outra? Muito bom! Agora eu quero ver, hein? A última vez eu passei do Tarzan pra ficar legal. Todo mundo! Pendura! Peguei! Agora vai! Um lado! O outro! Um lado! Perfeito! Voltou! Um lado! E o outro! Ai! Caramba! Agora eu sei porque o Tarzan é forte. Porque ele se balança nessas árvores e fica muito forte. Como se balançar deixa a gente cansado, hein? Tô cansado. Eita! Peraí! O que que tá acontecendo? Olha, temos um túnel de árvores e parece que nessa aí mora o gigante. O gigante é muito grandão. Então, pra gente enganar o gigante, a gente vai ficar bem pequenininho e passar abaixado nas árvores. Vamos lá! Você abaixa comigo! Todo mundo, vai! Passeia! Passeia devagar! Virou! Vai lá! Isso! Caramba! Ufa! Ainda bem que a gente passou bem pequenininho e os gigantes não viram a gente. Ai, essa árvore... Acaba isso! O que que a gente tem aqui agora? A gente tem um rio, um igarapé. Que legal! Eu tô com calor, hein? Tá afim de tomar um banho. Vocês estão com saudade de tomar banho no igarapé? Eu também tô. Vamos aproveitar pra gente dar esse mergulho bem gostoso aqui e nadar no nosso igarapé? Vamos lá! Prepara! Pulou! Tchimum! E nada! E nada! E nada! E volta! Nada! E nada! E volta! Nada! Bacana! Respira! Pensei... Ai, não! Caramba! Depois cheguei... Pensei que já ia acabar! Agora tem uma montanha gigante, bem grandona! Pra gente chegar lá no topo, a gente vai dar um pulo bem alto! Vamos lá! Prepara comigo pra gente chegar no topo da montanha! Quando eu falar três, a gente pula, hein? Todo mundo junto comigo! Um, dois, três e... Pulou! Uh! Caramba! Cheguei no topo da montanha! Mas tem gente que... Pulou! Hein, Maria? Ei, João? Bora! Bora, Davi! Comigo! Vamos pular aqui? Comigo? Ei, professora! Tem que pular, professora! Vamos lá, professora! Pula comigo! Papai, mamãe! Vamos pular! Todo mundo junto agora! No três! Um, dois, três e... Pulou! Uh! Ah, agora sim! A ponte balança! Balançando a ponte! A ponte balança! Uh! Caramba! Pega do outro lado! Vamos lá! A ponte de novo! A ponte balança! Essa ponte balançando! E... Tensão! Ufa! Chegamos do outro lado! Essa ponte era difícil, hein? Mas a gente, com muito equilíbrio, a gente conseguiu passar pela ponte! Agora! Chegamos aonde a gente queria chegar! Num poço encantado! Com a água mágica! Essa água mágica a gente vai pegar pra levar pra casa, pra regar as nossas flores e as nossas árvores! E também, quem sabe, lavar as nossas mãos sempre com a água mágica! A água é maravilhosa pra nos proteger! Então, sempre usar a água pra lavar bem as mãos! Então, vamos pegar a água mágica! Ai, caramba! Agora a gente conseguiu! A gente chegou! Graças a Deus, a gente conseguiu chegar no poço encantado! Mas agora, o que a gente vai fazer? Ah! Vamos pegar um copo, um copo de plástico, e a gente vai levar essa água de volta pra casa! Vamos lá! Abaixou, pegou a água, segurou, e você vai equilibrar! A brincadeira agora é equilibrar a água! Vamos lá, equilibra! Equilibra! Agora, levando a água! Bacana! Que legal! Olha! Conseguimos trazer a nossa água mágica da Floresta Encantada! Ufa! Conseguimos chegar da Floresta Encantada, né? A gente conseguiu trazer, olha, a água mágica! A gente conseguiu trazer a água mágica da Floresta Encantada! Essa água é muito importante pra muitas coisas! Ela serve pra gente beber, ela serve pra gente lavar bem as mãos, ela serve pra gente regar uma coisa muito importante! E as plantas, que são maravilhosas pra nossa vida! Então, vamos deixar essa água pra depois a gente regar as plantas lá fora! E sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um desenho! A gente vai fazer um desenho da nossa árvore! Ah, as várias árvores que vocês viram, né? Então a gente vai desenhar qualquer árvore, uma árvore bem bonita! Imagina uma árvore agora bem bonita! Você, papai, você, mamãe, você, criança, imagina uma árvore bem bonita e desenha essa árvore! Vamos lá! Eu terminei a minha árvore! Será que vocês terminaram a de vocês? Estou terminando aqui a minha árvore, bem bonitinha! Olha! A minha árvore! Deixa eu ver a árvore de vocês aí! Olha que bonita, hein! Quanta árvore bonita! Como as árvores são importantes pra gente! Mas mais importante do que as árvores é a gente poder hoje ter aprendido que por mais que a gente esteja em casa, sem poder sair com faz de conta, com a imaginação, com faz de conta, com a imaginação, a gente pode ir pra onde a gente quiser, papais, mamães, professores, o faz de conta é muito importante pra nossas crianças! Então, crianças, quando você estiver triste, quando você estiver ali com vontade de fazer alguma coisa, imagina que você está numa floresta, imagina que você está num parquinho, e lá no faz de conta, você pode fazer o que você quiser! Nunca deixem de acreditar! Obrigado e valeu pela nossa aula de hoje! No quadro EBA, vamos brincar!